Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje, eu vou falar sobre imposto de renda. O Imposto de Renda à Pessoa Física, ou o IRPF, é um imposto federal brasileiro que incide sobre todas as pessoas que obtiveram ganho acima de um determinado valor mínimo. O seu cálculo é feito com base na sua renda, com alíquota variável proporcional à renda tributável, sendo que alguns contribuintes com ganhos até determinado valor são considerados isentos. Fique ligado, o prazo de entrega do IRPF de 2016 referente aos ganhos de 2015 termina dia 29 de abril e deverá declarar o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 em 2015. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erro em consistências, também recebem mais cedo a restituição do IRPF que começa em julho e vai até dezembro. Agora, caso o contribuinte entregue depois do prazo ou não declara o IRPF, ele será sujeito a uma multa de 1% mês-calendário ou um valor mínimo de R$ 165,74. E se você quiser saber mais detalhes e algumas dicas sobre o Imposto de Renda 2016, acesse blog.blusoft.com.br. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Assine nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!